Estamos de volta no Vale Urgente e agora a gente vai falar de São José dos Campos, viu? A polícia militar foi acionada devido a mais um caso de violência doméstica. O bairro Pararangaba, na Zona Leste. Os policiais encontraram o suspeito e fizeram uma abordagem dele. Além da acusação de agressão, os agentes constataram também que esse indivíduo era procurado pela justiça. Valentão, hein? E comigo é assim, eu baixo o pau mesmo e é isso aí. Pronto, acabou. Quero ver por que quando o baep chega, vocês viram uma franga. Conta pra mim. É complicado, né? Depois da abordagem, ele... Peraí, por que você tá com o TP tão rápido assim? Tá na hora de ir embora? Então, maneiro, pô. Pode estar com a sangria desatada. Ele foi conduzido ao Plantão Sul e preso em flagrante. Acho que o cara quer ir embora, porque tá o TP e o cara faz... Calma, aqui é no meu tempo. E aí foi enquadrado na lei Maria da Penha e vai responder por ameaça e agressão e também injúria. É, tem gente mandando mensagem, né? Tem mulher que tem que apanhar, né, Tony? Na verdade, independente de ser homem, mulher ou sei lá o quê, a vontade às vezes é. Mas a violência não leva a absolutamente nada. A certeza é melhor você ficar longe do que agredir. Vai, separa, é a melhor coisa. Briga, violência não leva a absolutamente nada. Em São José dos Campos, no bairro Jardim São Vicente, região leste, a polícia militar foi acionada na rua Ruti Merik Kimbasky. E a queixa era de violência doméstica. É outra violência doméstica? A vítima disse aos policiais que era divorciada do agressor e que ele invadiu a casa usando um pé de cabra, um pedaço de ferro. Usou a ferramenta também para danificar o carro dela. Ah, meu, você não dá acesso, a mulher não quer. Não tem por onde, cara. A mulher que escala o cara. Você fala, meu, eu não quero você, não adianta insistir. Aí você vai bater na mulher, fazer a mulher, forçar a mulher a ficar com você, não adianta. E vice-versa. Não deu mais. Tchau, respeita um outro, né? E pronto, e toca a vida. O homem foi encontrado, foi abordado e ainda estava com o pé de cabra na mão, viu? Uma ferramenta. Ele foi encaminhado à delegacia e preso por violência doméstica, ameaça, dano qualificado e invasão. Ele invadiu a casa da mulher. É brincadeira. Não deu, cara. Parte pra outra. Viu? Em aparecida em patrulhamento no bairro São Roque, uma mulher foi abordada após apresentar atitude suspeita durante a ronda. E ela correu pra dentro de uma casa. Mas antes ela jogou algo no chão. A polícia parou e pegou a sacola que ela havia jogado. Dentro dessa embalagem, havia sete pedras de crack e pouco mais de cem reais em dinheiro. Proviniense, proveniente da venda do entorpecente. Ela confessou que estava vendendo realmente droga ali no local. A mulher foi encaminhada pra delegacia, presa enquadrada no artigo 33, tráfico de drogas. Ei, Brasil, hein? E agora a Polícia Federal vai pra cima! Chupa, galera! Você no Vale Urgente, mostra aqui. Olha aí, quanta gente mandando sua foto. Vamos lá, Brito. Vamos lá, no pique, no pique, no pique. Vamos lá, olha aí. Obrigado pela sua participação. Não para, não para, não para. Vamos lá pra ver se dá tempo, manda muita gente pra cá, hein? E televisão é tudo muito rápido, né? Vai colocando essa galera que faz audiência do Vale Urgente todos os dias. Você no Vale Urgente com o Tony Blade. Mandando suas fotos. É sorrindo, é sério. A expressão é sua. Mande pra gente. Quero te ver na Band. Todos os dias, você mandando essa galera que faz audiência do nosso programa. Que aumenta a cada dia. Muito obrigado, de verdade. Toda a nossa equipe agradece esse carinho que vocês têm aqui com o programa. Nessa pandemia, você que está de quarentena. Eu falei, vamos fazer o programa junto com a galera? Vai mostrando. E foram colocando aqui a galera feliz da vida. Isso é que é inovar. Mostrar, interagir e fazer o programa junto com vocês que estão em casa. Continuem mandando suas fotos. Amanhã tem mais. Eu quero ter certeza que você está aí ligado com a gente. Obrigado de verdade, viu? E lembrando que é muito importante que você siga rigorosamente as determinações de ficar em casa e cuidar, usar máscara e aquela coisa toda. Isso tudo está passando. Acho que os políticos acordaram e eles estão mudando agora o rumo da história. E a gente tem que fazer o quê? Seguir. Porque nós estamos aqui para seguir determinações. Tudo vai voltar ao normal. E aí você decide o futuro. Nós decidimos o futuro. Tá bom? Se você não quer virar notícia, não cometa crime. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Fique agora com Solange Moraes e eu falando nisso.